Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu que tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um panturrinho aonde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa E esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Quem é o homem pra pôr um panturrinho aonde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas Mas é tudo passageiro, você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Eu quem estou tocando agora Descansa Eu sou dono das nardes de choro e também das manhãs de alegria Eu sou dono de poder, eu sou Eu sou dono de poder, eu sou Descansa quem te prometeu carente Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estuda o campo agora Já tenho a tua vitória, só precisas descansar Descansa, sou eu quem estuda o campo agora Descansa, sou eu quem estuda o campo agora Descansa, sou eu quem estuda o campo agora